Durante o atendimento de ocorrência aqui pelo bairro Padre Thiago, antigo Marambaia, a equipe do Setor 2, composta pelo Sargento Maico e Cabo Muniz, fizeram um cerco na parte baixa da parte alta do bairro Marambaia e a viatura do CPU foi para os fundos de uma residência, sendo que os indivíduos menores de idade tiveram que omisear-se no mato e o resultado desse cerco culminou com a prisão, ou melhor, com a apreensão de dois adolescentes e com a arma de fogo no qual eles estavam usando minutos antes para disparar contra vítimas aqui que moram na parte de baixo do bairro, na entrada do Adelmo. Foi localizado um Revolve 38, por gentileza, pega o Revolve 38, com munições deflagradas, tira para a gente aí, descarrega. Munições ainda deflagradas e munições intactas, bastante dinheiro e grande quantidade de carros de drogas, bastante, mano. Praticamente o movimento deles no dia, que eles iam fazer no período aí, foi todo apreendido aí pela essa equipe aqui. Então, de parabéns aí, Sargento Maico e Cabo Muniz aí, pela prisão dos dois aí, no Cabo Tiriano. Muito bom.